Boa tarde, bem-vindos a este nosso evento cultural de Travelling Some Place, aqui no Coração da Moraria, no Centro de Inovação da Moraria, muito próximo do Martim Muniz, neste projeto maior, A-Place, um projeto coordenado pela Universidade de Arquitetura, LASAL, e também em colaboração com a Universidade Nova, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade Nova de Lisboa. O projeto de hoje, enfim, cabe-nos aqui em parceria com o Centro de Inovação da Moraria, o Lisboa em Comum, a Câmara Municipal de Lisboa, mas é financiado por um projeto da Europa Criativa. E interessa-nos aqui, acima de tudo, uma reflexão sobre esta ideia de espaço, e neste espaço em particular, que é um espaço muito especial na zona de Lisboa, na zona da Moraria, e para isso tivemos uma série de compositores, jovens compositores e compositoras, que construíram uma narrativa que será apresentada em texto durante esta sessão telemática. E são as estreias de alunos da Escola Superior de Música de Lisboa, a Marta Domingos, a Mariana Ribeira, a Ana Roque, a Mariana Vieira, o Francisco Rosa, o Hugo Xavier de Almeida. Terminamos aqui esta parte da sessão com um exercício de comunicação, um exercício coletivo de reflexão sobre a ideia de espaço e de arquitetura, em diálogo com o som e com a música, este exercício de comunicação, não lugares, uma homenagem ao famoso antropólogo Marco Ogier. Tudo isto pelas mãos de um grupo muito importante em Portugal, do Contra-Cell, com o Miguel Rocha no violão-céu e o Adriano Aguiar no Contra-Baixo. Finalmente, esta nossa parceria termina, culmina aqui o nosso evento, com uma parceria com Lisboa em Comum, um espaço em Lisboa, que fará uma sessão telemática, neste caso com uma gravação binaural, da peça de João Quinteiro, que é aluno de doutoramento na Faculdade de Ciências dos Estados Humanos da Universidade de Nova Lisboa, e uma peça que será interpretada pelo Henrique Portovelo, numa versão que será transmitida telematicamente em versão binaural, ou seja, quem tiver uns auriculares, uns rédeos, onde se poderá fruir do espaço, porque é uma reflexão, exercício de reflexão sobre a música no espaço arquitetural. Ladies and gentlemen, I'm so sorry that I have been speaking in Portuguese all this time. For the ones that are following us home, I will make a brief statement to thank you all for being there, to thank the marvellous musicians that are here with us, and Henrique Portovelo, who is in Lisboa em Comum, to perform the piece of João Quinteiro, the young composers who are here, who have a chance to make this reflection on architecture and space, you will have their names, and some guidelines, well, they will be in Portuguese, but I think art and music will speak by itself, and I hope that's the most important for our reflection here today. Thank you very much. Thank you. 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 O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOVA 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 Se você tem a oportunidade de se tornar um novo país, você pode ganhar a oportunidade de se tornar um novo país. Sorrisão! Sorrisão! Acceleração! Acceleração! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.